O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 10 de abril. Restaurante do Povo, em Barra Mansa, é o primeiro do estado a servir três refeições. Centro de Referência da Juventude oferece vagas para diversos cursos. E é hora de tomar a vacina contra a gripe. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. Estudos recentes mostraram um crescimento global da incidência dos casos de miopia em adultos e crianças. As linhas de pesquisa apontam que o aumento da atividade visual de perto, com o uso de smartphones e tablets, a diminuição da exposição à luz solar, hábitos nutricionais, além de iluminação inadequada nos ambientes internos, estão diretamente associados ao aumento desses casos. Esse aumento não se acredita especificamente a condições genéticas. Se acredita que esse aumento expressivo seja muito devido a questões ambientais e comportamentais. Então a miopia vem sendo muito estudada, não só pela preocupação de pacientes usando óculos. Isso é uma coisa importante da gente entender. A grande preocupação com a miopia no meio científico é porque o paciente miopia, é um paciente que sofre agravos visuais com o passar do tempo. Então os adultos miopes, eles têm maior predisposição a fazer comprometimentos, quadros patológicos da visão, que podem gerar baixa visão e até cegueira. Por isso a grande preocupação com a miopia. E como a miopia começa na infância e ela tende a aumentar com o crescimento, o nosso momento melhor de intervenção é durante a infância, nas crianças. Não adianta depois nós querermos fazer intervenções quando a pessoa já se encontra na faixa de idade de adulto. Então o que se tem acreditado muito, que se tem estudado muito, é que a miopia se deve à mudança de comportamento. Quais são as principais que são sinalizadas hoje em dia? O uso da visão de perto é de forma prolongada e aí entra nesse aparato a questão das crianças sendo expostas a telas pequenas muito precocemente, que é o caso dos celulares e dos tablets. Então se a criança ia se expor à visão de perto de forma mais prolongada, antigamente na idade escolar, hoje em dia essas crianças a partir de um, dois anos já tem oferecido para eles celulares e tablets. Então eles começam a usar essa visão de perto continuamente de uma forma muito precoce. E outra questão muito importante também é a falta de atividades em ambientes abertos. A urbanização das cidades, as atividades das crianças foi levada muito para ambientes fechados, em que elas têm pouca exposição à luz solar, à luminância do ambiente aberto. Então esses são dois fatores comportamentais muito importantes na evolução dos casos de miopia no mundo atual. E abril marca o mês que a língua brasileira de sinais foi oficialmente reconhecida e regulamentada aqui no Brasil. Nos últimos anos, os intérpretes de Libras ocupam cada vez mais espaços em transmissões de TV e eventos, o que garante a inclusão de pessoas surdas. Hoje quem me acompanha aqui na transmissão do Bom Dia é a intérprete Manuela Bezerra, que está aqui ao meu lado. E nós vamos chamar então o repórter Paulo Vitor Viviani, que vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom dia, Paulo Vitor. Quem está aí com você hoje? Bom dia, Putira. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. Em um país como o Brasil, com mais de 10 milhões de pessoas surdas, segundo os dados do IBGE, é fundamental a presença do intérprete de Libras em todos os setores da nossa sociedade. E hoje nós conversamos com a Gildete Amorim, que é professora da UF, é intérprete, é professora de Libras também. Gildete, como profissional de Libras, você consegue enxergar essa mudança da sociedade em relação ao intérprete de Libras? Sim, a língua de sinais tem tomado uma proporção muito grande, uma visibilidade muito grande em nosso país, em virtude da Lei 10.436, que há 14 dias estaremos fazendo 22 anos de reconhecimento da nossa língua de sinais. A importância desses profissionais, você consegue enxergar também uma demanda maior por esses serviços? Sim, a demanda aumentou, a questão da visibilidade, do reconhecimento da língua nas esferas educacionais, nas esferas também da área da saúde, da midiática, e com isso a proporção dos intérpretes tem sido contratados por muitas empresas, quando não são empresas das esferas estaduais, federais e municipais, e órgãos também que possam contemplar a língua de sinais como direito linguístico da pessoa surda. E como se capacitar para poder entrar nesse mercado de trabalho? Atualmente, nós temos a língua de sinais como uma disciplina obrigatória dentro das universidades para os cursos de licenciaturas. Algumas universidades, como também a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a UFRJ, ela tem proporcionado o curso de letras libras, no caso, a turma de bacharelado em tradução e interpretação. As pessoas podem estar fazendo o curso, duração de quatro anos, e também a Universidade Federal Fluminense estará agora, nesse ano de 2024, foi contemplado através do PARFOR, que é uma iniciativa do governo federal, onde nós estaremos iniciando com o primeiro curso de licenciatura para a educação bilingue de surdos. Através da Universidade Federal Fluminense, nós poderemos ofertar cerca de 30 vagas, onde as pessoas poderão estar também atuando dentro dessa área, não só para a questão da tradução e interpretação, mas se tornar um professor bilingue, para atender a comunidade surda nas escolas municipais, estaduais e federais. Aqui na TV Alerja, nós temos uma grande equipe de libras, que faz esse trabalho ao longo do dia, se revisando. Qual a dificuldade de realizar esse trabalho ao vivo? A dificuldade de realizar o trabalho ao vivo, eu digo sempre que você fica ali numa caixinha de surpresa. Você é pego com a terminologias, que atualmente as pessoas estarão falando simultaneamente, ao vivo, e aí alguma terminologia que talvez você desconheça, isso pode te causar algum certo estranhamento, e você não conter a sinalização certa para aquela terminologia. Mas, como os programas também são gravados, os intérpretes podem se sentir mais confortáveis, podendo estudar, podendo buscar os sinais certos, para poder fazer uma tradução e uma interpretação digna à comunidade surda. Obrigado pela participação, Judete. Fica aqui o meu abraço também a todo o pessoal de Libras da TV Alerja, e como diz o deputado Luiz Paulo, que leva a nossa voz para as pessoas surdas. Voltamos com você do estúdio, Potira. Com certeza, Paulo Vitor. Nosso agradecimento também às outras intérpretes aqui da TV Alerja, né? Porque hoje a gente está com a Emanuela, mas a gente tem o Cairu, tem a Kelly e tem a Bernadette também, que todos os dias levam a voz do Parlamento Fluminense até você, que é surdo e fica assistindo à TV Alerja. Bom, vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. O restaurante do povo foi inaugurado em Barra Mansa, no sul fluminense, e se tornou a primeira unidade do Estado a servir o jantar, completando as três principais refeições do dia. Administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em parceria com a Prefeitura da cidade, o restaurante vai servir cerca de duas mil refeições por dia, sendo 500 cafés da manhã, mil almoços e 500 jantares. Os valores das refeições variam entre 50 centavos para o café da manhã e um real para o almoço ou jantar. Idosos e pessoas com deficiência não pagam. Agora, a população do Estado conta com 12 restaurantes do povo, oferecendo mais de 28 mil refeições por dia. Até o fim do ano, cerca de 22 mil vagas estarão disponíveis em cursos para jovens nos quatro centros de referência para a juventude da cidade do Rio de Janeiro. A iniciativa do Governo do Estado inclui as unidades do Jacarezinho, Manguinhos, Vila Paciência e do Pavão Pavãozinho Cantagalo. Os cursos vão atender as tendências do mercado e incentivar o lado empreendedor do aluno. É possível se inscrever em cursos de informática, mídias sociais, drone, oficina de DJ, podcast, pintura, balé, artes marciais, barbeiro, tranças e penteados, designer de unha, entre outras 20 opções. As inscrições podem ser feitas no site inscrição.crjrj.com.br A Secretaria Municipal de Saúde do Rio disponibilizou o estoque de 600 mil doses do imunizante contra a gripe para atender a população. A campanha de vacinação contra a influenza inclui todas as faixas etárias a partir dos seis meses de idade. A vacina protege contra três sorotipos diferentes da doença. H1N1, Victoria, H3N2, Tailândia e B, Áustria. É, não pode esquecer da importância da vacinação. Tem que ficar ligado nas datas para não perder a oportunidade. Bom, e ontem jovens moradores do município de Angra dos Reis visitaram a sede do Parlamento Fluminense. Eles participam de projetos desenvolvidos pela Secretaria de Cultura e Juventude da cidade e foram convidados pela deputada Célia Jordão. Sempre venho fomentando a vinda de cada vez mais jovens para conhecer a Assembleia Legislativa, o trabalho dos deputados, o quanto que é importante a atuação parlamentar para a cidade, para a região, para o estado do Rio. E hoje eu recebi aqui o Conselho Municipal da Juventude de Angra dos Reis, assim como o Secretário Municipal da Juventude e também a turma da cultura da nossa cidade, capitaneada pelo Maicon Renan, que é artista, que é uma pessoa que tem uma atuação muito grande nessa área cultural na cidade, com a turma toda do teatro. Então a gente fica muito feliz de estar podendo mostrar esse espaço do plenário, mostrar o prédio, também o meu gabinete e o trabalho que eu venho desempenhando. Os jovens angrenses estiveram no plenário da LERJ no gabinete da parlamentar, onde aprenderam sobre as atividades que acontecem no dia a dia, como o expediente inicial e final, as sessões ordinárias e extraordinárias, o trabalho das comissões e como são realizados os debates dos projetos da ordem do dia. É uma experiência muito válida estar conhecendo isso aqui, estar ouvindo tudo isso aqui, os projetos que estão sendo implementados e foi uma ótima experiência. Eu achei uma experiência muito legal, até para nós jovens que nunca vimos esse ambiente e tudo mais, eu acredito que a gente aprendeu muito aqui hoje. Uma experiência única que eu nunca tinha experimentado antes, estar aqui na LERJ conhecer e tudo, mas muitas poucas pessoas conhecem, então foi uma experiência emocionante, muito, muito, muito maneira. Peça um dia ocupar alguma cadeira dessa daí? Quem sabe um dia, né? Sonho de muitos e como eu disse na tribuna, é uma honra, um prazer estar aqui, nesse lugar onde muitas pessoas importantes estão e quem sabe um dia a gente não possa estar sentado em uma cadeira dessa. É isso aí. Bom, e veja agora os projetos que serão discutidos no plenário às 3 horas da tarde com transmissão ao vivo pela TV ALERJ. Em discussão única, projeto da deputada Zeidan, que solicita que o governo do Estado realize campanhas voltadas aos produtores rurais, agricultores familiares e produtores extrativistas sobre a prevenção e combate da gripe aviária. Em segunda discussão, uma proposta do deputado Renato Miranda, que proíbe que seja informado no diploma de conclusão de ensino fundamental e médio a modalidade de curso frequentado. Em primeira discussão, proposta do deputado Anderson Moraes, que determina que o governo do Estado garanta que os candidatos de concursos públicos realizem as provas em locais próximos de sua residência. Também em primeira discussão, uma proposta do deputado Brazão, que cria um programa estadual de vacinação nas escolas públicas. Ainda em votação, projeto do deputado Rodrigo Amorim, que regulamenta no Estado a lei federal sobre a prescrição de punições no exercício do poder de polícia. E na pauta, proposta do deputado Carlos Mink, que cria um protocolo de atuação antirracista e de combate à intolerância religiosa nas redes públicas e privadas de ensino do Estado. Bom, e antes de encerrar a edição de hoje do Bom Dia Leste, nós vamos à previsão do tempo em algumas cidades aqui do Estado do Rio. Em Coatis, no momento, 24 graus e céu limpo. Em Pinheiral, céu limpo também com 23. Sapucaia, 25 graus. Varrissai, 24 graus. Todas as cidades o céu limpo nesse momento. Agora vamos com imagens ao vivo aqui do terraço da Assembleia Legislativa. O nosso cinegrafista Wallace Lima mostra a Baía de Guanabara com uma acerração. A gente vê a Ilha Fiscal, o aeroporto Santos Dumont e a previsão aqui no Rio de Janeiro hoje é de máxima de 28 graus e mínima de 23 graus. O Bom Dia Leste fica por aqui. Se você quiser mandar sugestões aí da sua cidade, é só enviar para o nosso e-mail, que é tvalerge.rj.gov.br. Eu vou te esperar amanhã às 9 horas. Até lá e um ótimo dia para você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho